Música No segundo dia do festival de inverno da UFPR em Antonina, nem o tempo mais sisudo foi capaz de deter o GEPLEC, que é o grupo de estudos e pesquisas em espaço, lazer e cidade, que todos os anos leva a brincadeiras lúdicas, jogos de chão e tabuleiros para todos os gostos e idades. A gente vem há anos já trabalhando no festival, e esse ano a gente percebeu que seria interessante abrir o grupo para além da educação física e trabalhar de forma um pouco mais interdisciplinar e multidisciplinar. Então esse ano a gente está contemplando acadêmicos dos cursos de educação física, de biomedicina, de filosofia, de arte, de ciências sociais, tanto aqui do litoral quanto de Curitiba. Dentro do festival de inverno acontecem várias atividades paralelas. Uma delas é o Brota Arte, um festival multicultural promovido pela Demadam, a Associação de Defesa do Meio Ambiente e do Desenvolvimento de Antonina. Bem ao lado da exposição de cerâmica, que traz os saberes e fazeres das diversas comunidades caissaras que habitam no litoral do estado, a oficina de coco de roda mesclava os seus ritmos e melodias com a participação de todos. A abertura oficial da 32ª edição do Festival de Inverno aconteceu no Teatro Municipal de Antonina, com a presença do reitor Ricardo Marcelo Fonseca e de autoridades. Esse é um dos momentos especiais da nossa universidade, não só no âmbito da cultura. Algo que nós fazemos há mais de 30 anos aqui no litoral do Paraná, especificamente aqui em Antonina, celebrando junto com essa comunidade, mas também há outros significados. O significado do reencontro presencial que nós temos aqui com essa comunidade, o significado da gente ter uma programação tão bonita, tão enriquecida, de fato uma programação particular nesse ano. Mas eu acho que, sobretudo pelo fato de, apesar desses tempos críticos que nós vivemos, tempos de intolerância, tempos de violência, a gente poder, nesse festival, disseminar arte e cultura. Arte e cultura não deixam de ser respostas para a barbárie, e eu fico contente que a universidade tenha um papel nisso. O festival, ele já é bastante tradicional para nós antoninenses. Eu participei, como aluno, acompanhando a oficina do primeiro festival, que foi, podemos dizer, um evento desgarrado, um inicial, na década de 80, e depois ele teve uma continuidade com 32 anos ininterruptos. E isso certamente desperta a paixão dos jovens e daqueles não tão jovens também para a cultura, para a arte, para o conhecimento. Logo em seguida, o grande circo místico de Ido Lobo e Chico Buarque uniu a Orquestra Filarmônica da UFPR com um grupo de MPB, e a alquimia de arranjos e sons caiu como uma luva nos ouvidos da plateia. E para fechar a abertura com chave de ouro, o que todos aguardavam, Letícia Sabatela e Daniel Dantas encenaram dois cantos da Ilíada de Homero na clássica tradução de Odorico Mendes. Nem grave a desta por parar castigos, se não reverte a jovem de olhos pretos sem resgate ou presente ao pai querido, remetendo-se à Aquiles a uma hecatombe. Com isso, porventura, o deus se aplaque. Longe os deuses da luta, ó, avantes os aqueus floreiam da aparição de Aquiles, e os troianos tremem do velocipe de quem armas lampeja e emula o cru belipotente. Um texto que exigiu muito preparo e pesquisa dos atores. Um verdadeiro presente para Antonina e para o Festival de Inverno da UFPR. A cidade e todas as formas de cultura e de preservação da cultura são o que a gente tem. A gente não tem mais nada. Eu tenho lembrado, eu não tenho certeza se foi o Galbraith, mas um economista de direita, um cara, não é um comunista perigoso. E ele dizia, o que define um país, uma civilização, não é a sua tecnologia, mas a sua arte. A Elíada, ela é um mergulho em tantas coisas que são imagens muito grandes. Um texto com palavras que você, para passar e comunicar para o nosso mundo contemporâneo, é um desafio muito grande. E, ao mesmo tempo, elas revelam muito de uma turbulência interna também, sabe? A gente está falando de deuses, de guerras, de coisas, mas a gente vai se perscrutando, sabe? Como se a gente fosse se descobrindo com essa tradição, com essas heranças que a gente carrega, com todos os humores que a humanidade e suas divindades e as tempestades juntas carregam.